Será se vale a pena galera pegar dinheiro emprestado aí com o PicPay, aquele valor lá disponível para você pagar em até 44 dias a primeira parcela, é o que você vai saber hoje nesse vídeo. Bom galera, antes de começarmos aqui já quero pedir aquele like nesse vídeo para fortalecer e também que você venha se inscrever no canal e ativar as notificações. Rapidinho você faz isso e não custa nada, tá bom? Bom galera, nesse vídeo eu irei simular aqui um empréstimo no PicPay para ver juntamente com vocês se realmente compensa estar pegando esse valor que o PicPay disponibiliza aí para os seus clientes, tá bom? Então vem comigo e veja o passo a passo. Aqui na tela inicial como vocês podem ver, tem um limite aí de R$ 1.487,01 para eu ir pagar em até 44 dias. Pague o que quiser com o valor adicionado no seu PicPay e veja algumas opções. Aqui a gente tem boletos, amigos e fatura do cartão atrasado e aí você vai clicar aqui simular empréstimo. Lembrando galera que aqui você não vai estar fazendo esse empréstimo, tá? É apenas uma simulação e aqui você vai estar escolhendo qual o objetivo aí do uso desse empréstimo. Se é para investir em seu negócio, se é para comprar um veículo e outras opções aqui abaixo, né? Que vocês podem ver. Nesse exemplo eu vou clicar aqui outros e aqui galera como exemplo eu vou simular aqui R$ 1.000,00 em redondo para vocês terem uma noção, né? De quanto vai ficar mais ou menos o valor das parcelas, beleza? Bom, vocês podem ver aqui, né? Já adicionei os R$ 1.000,00. Escolha a data da sua primeira parcela. Aqui na data do vencimento eu vou deixar mesmo para o dia 11 de maio. Hoje é 9 de abril, então praticamente daqui a um mês. E aqui pessoal, vocês podem observar que a quantidade de parcelas é no máximo 42 vezes. Muitas parcelas. Vou reduzir aqui para ver qual o valor de parcela mínima aí que ele permite. Bom galera, aqui vocês podem ver, ó, vai até 9 parcelas no mínimo. Vou estar simulando aqui para ficar uma coisa bem redondinha, eu vou colocar em 10, tá? Os R$ 1.000,00 em 10 vezes. Vai ficar, pessoal, aproximadamente aí 10 parcelas de R$ 186,27, né? Que vai dar um total de R$ 1.862,60, né galera? Aí aqui galera, você vai vir na opção ver detalhes, né? Para você ficar sabendo aí mais sobre a simulação desse empréstimo. Aqui vocês podem ver que o valor contratado é R$ 1.000,00, né? A data do vencimento daqui a 30 dias. E o valor total do empréstimo a ser pago vai ficar R$ 1.862,70. R$ 862,00 de juros, né galera? E aqui parcelado em 10 vezes esse valor de R$ 1.000,00, beleza? Aqui abaixo tem a taxa de juros efetiva total, né? Juros aí de 12,77% ao mês. É uma taxa muito alta, né galera? E o total do juros aqui separado, como vocês podem ver, R$ 862,70. Muito juros, né pessoal? Então, para mim, aqui na minha opinião, não compensa. Mas se você tiver interesse aí em estar aceitando, você vai clicar aqui na opção. Eu concordo. E em seguida você vai vir na opção contratar empréstimo, beleza galera? Esse foi o vídeo de hoje mostrando um comparativo aqui do empréstimo pessoal, né? Para saber se realmente vale a pena. E aí galera, o que vocês acham? Vocês pegariam esse empréstimo? Comentem aqui abaixo, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí